Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Desde a primeira vez Ainda me lembro quanto tempo faz Ainda me lembro bem Sonho, choro e sinto Sonho, choro e sinto Quero arrancar essa página Quero arrancar essa página Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Moça, choro e sinto Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo O meu bem me casar Se me achar careto Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor de um violino O seu coração O seu coração vai ser Meu paralelo Eu e a viola E o eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você abrir de vez O seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Se me achar Mas eu quero falar com seus pais Se me achar careto Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar E se você aceitar O amor de um violero O seu coração vai ser Meu paralelo Eu e a viola E uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Seu coração E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver Vem aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarranta em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto É feito temporal É o vinho que embriaga Põe de cada dia Eu era tão feliz e jovem Eu não sabia E nada é mais difícil O que me descer em ti Sofrendo pela espera Eu era de te ver voltar O brilho do meu corpo Eu vou perguntar por ti E não sei onde está E não sei onde está Se não tivesse ir Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão feliz E não sei onde está E não sei onde está E nada é tão feliz Eu era tão feliz E nada é mais difícil 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 Eu era tão feliz E nada é mais difícil 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 E nada é 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 difícil Eu choro com ti Joram as rosas Joram as rosas Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar O coração São lembranças de momentos amadouros Difícil de apagar Coisas simples e tão menos importantes Eu posso não lembrar O beijo na boca O cheiro da pele Mais juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dois momentos de amor Lembranças de momentos amadouros Difícil de apagar Coisas simples e tão menos importantes Como posso não lembrar Eu posso não lembrar O meu amor O que eu acho O cheiro da pele Lá foram os teus O cheiro da pele O que eu acho 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 Eu quero lembrar Só quero lembrar Do beijo na boca Do cheiro da pele Da chuva de amor Vieram pra sempre Em mim Tinha manhosa Do beijo gostoso Me afasta e arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor e pecado Quando a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Amor proibido Quando a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Quem é? Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Lá junto de você A minha vida faz sentido Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Lá junto de você A minha vida faz sentido Lá junto de você Minutos contados Amor proibido Sabor e pecado Quando a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor e pecado Quando a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme De amarrar na minha cama Quero te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Lá junto de você A minha vida faz sentido Passou da conta Agora a sua Está escrito em seu olhar O sentimento O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa fada Nessa fada de vos dê Calera Qual a minha vida faz sentido Essa fada é que eu faço Eu vou dar o que é que eu faço Não, vai ser melhor agora Vai ser melhor vou dar Não vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você sabe o que tem mais da sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Agora vai Sentimento daquilo que senti Beijar a boca de quem não Pra nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Você me vira a cabeça, meu amor Você me vira a cabeça Tira do sério Explora os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou em volta dos teus passos Você não me quer de verdade Quando eu sou uma vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou pleno em seus braços Só você chamar Só você chamar Eu vou Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Só você agora vai Mas tem que me prender Vai, galera Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Mas tem que me prender Tem que prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Pega do C10 O top dos moridões O uísque, o cigarro e o garçom Enchendo o saco Diz que vai Deixar o bar E eu pago cem reais O que ainda resta da garrafa Ele não quer vender Ou não me vê chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje eu vou dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo Por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá Suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem vivia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá Tonto, chato Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô Fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem vivia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô conto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Quero ver vocês E eu que nem vivia Canta aí Nem Só me dedicava A ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô conto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito Amor com você Só com você Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito Amor com você Só com você Eu não sei como explicar Te amar é tudo que eu quero Te amar é tudo que eu quero Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito Amor com você Só com você Eu não sei como explicar tudo isso É então você é magia ou feitiço Você chegou Você chegou ao meu medo A frente Na minha frente Virou mania meu vício Agora toda noite eu te espero Dos seus olhos Seja amor e mistério Eu encontro em cada beijo Mas o desejo De amar é tudo que eu quero Que doce paixão Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito Fazer desse jeito Amor com você Só com você Que doce paixão Que doce pecado Fazer desse jeito Amor com você A noite passada Você me deu tudo Que tinha direito Me pegou de jeito Cruel sem defeito Pra não esquecer Sem fim e perdido No mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois corpos Matamos desejos Sem pensar que fosse A nossa última vez E hoje fui surpreendido E hoje fui surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos teus Ficou só lembrança Da noite passada Na franhas Na franhas Ficaram as marcas Do batom que usava Do espelho Humilente que me revelava Desculpe querido Pela última vez Na noite passada Você me deu tudo Você me deu tudo Que tinha direito Me pegou de jeito Cruel sem defeito Pra não esquecer Sem fim e perdido Na noite passada Na franhas Ficaram as marcas Do batom que usava Desculpe querido Que me revelava Desculpe querido Pela última vez Que responsabilidade meu amigo Esse é o lema deles Eu conheço cada palmo desse chão É só me mostrar qual é a direção Quantas idas e vindas Meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Com a carroceria sobre as costas Vou fazendo frete E cortando estrada Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as mulheres Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço todos os sotaques Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Eu conheço cada palmo desse chão Eu cheguei em frente ao bordão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas marras coloquei no chão Minhas marras coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se multiplicou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Eu voltei Meio amarelado Meio amarelado que é meu tempo Como até juntar por onde andei E eu falei Onde andei Onde andei Onde andei Onde andei Para ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei E entrei As coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Sem saber depois de tanto tempo Se havia alguém à minha espera Passos indecisos Passos indecisos caminhei E parei Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram como antigamente Eu voltei Tanto quis dizer E não falei E chorei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Com as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E descrama meu peito Me deixa arretado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Música 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 Ontem ao sair do meu trabalho Estava louco de saudade de você Coração Coração quase explodindo no meu peito Pagoado com respeito Na vontade de te ver Eu parei Num barzinho da avenida E pedi uma cerveja no balcão Uma gelada Foi a única saída Pra calma Pra calma as batidas Que senti no coração Arrasado Eu pedi outra cerveja Só pra ver se amenizava a minha dor Eu senti que a cada gole que eu tomava A saudade aumentava Eu morrendo de amor Só de raiva eu pedi outra cerveja Acolizado com a tristeza Acolizado com a tristeza que sente Envolvido naquela solidão Lembro-se sobre o balcão E ali mesmo a dor merecido Meu amigo Me levou embora Aposto ao mar As três cervejas no balcão Ontem Eu estava alucinado Tomei pra casa E guia gato de paixão Eu conto Se o que chorei Tenho confiança Tinha moditos Pois estava apaixonado Tinha cerveja Misturada com paixão E foi por isso Que eu fiquei Me agrado Aqui Estela Uma E aí E aí E aí E aí Arrasado eu pedi outra cerveja Só pra ver se amenizava a minha dor Eu senti que a cada gole que eu tomava A saudade aumentava e eu morrendo de amor Só de raiva eu pedi outra cerveja Argonizado com a tristeza que senti Envolvido naquela solidão Debrusei sobre o balcão e ali mesmo adormeci Meu amigo me levou embora Aposto ao mar as três cervejas no balcão Ontem eu estava alucinado Voltei pra casa embriagado de paixão Eu confesso que chorei dentro de ança Tinha notícias pois estava apaixonado Teve cerveja misturada com paixão E foi por isso que eu fiquei embriagado 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 Se eu pudesse cair em teus braços E matar esta dor que eu estou sentindo Apesar do que houve entre nós Pra você voltaria sorrindo Não pensaria sequer na razão Se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples caprichos Se destrói todo um sonho de amor Nosso caso só tem dois caminhos Um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar mas não posso Meu orgulho me fez compreender Que entre dois quando um deixa o outro No caminho alguém vai sofrer Mas no caso só tem dois caminhos O caminho mais certo é esquecer Não pensaria sequer na razão Se foi eu ou você quem errou Se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples caprichos Se destrói todo um sonho de amor Nosso caso só tem dois caminhos Um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar mas não posso Meu orgulho me fez compreender Que entre dois quando um deixa o outro No caminho alguém vai sofrer Nosso caso só tem dois caminhos O caminho mais certo é esquecer